Você é tudo o que um dia eu pedi a Deus Você é realidade do que já foi sonho meu Você é alguém que entrou em minha vida pra somar Dividir os problemas e o amor multiplicar Foi pra você que Deus entregou a chave do meu coração E é pra você que eu canto sempre a mais bela canção Com seu jeito tem um toque todo, todo especial Nosso amor é infinito, verdadeiro, sem igual Falando de amor, cumprindo a vontade de Deus Juntinhos, você e eu E uma vida inteira pra compartilhar Cantando amor, outras vidas vamos abençoar Nossos filhos no temor de Deus criar Do outro lado iremos sempre caminhar Foi pra você que Deus entregou a chave do meu coração E é pra você que eu canto sempre a mais bela canção O seu jeito tem um toque todo, todo especial Nosso amor é infinito, verdadeiro, sem igual Falando de amor, falando de amor Falando de amor, cumprindo a vontade de Deus Juntinhos, você e eu E uma vida inteira pra compartilhar Cantando amor, outras vidas vamos abençoar Nossos filhos no temor de Deus criar Lado a lado iremos sempre caminhar Lado a lado iremos sempre caminhar Foi Deus quem quis nos unir Foi Deus quem nos unir Foi Ele quem nos chamou Pra falar de amor e viver juntos até o fim Falando de amor, cumprindo a vontade de Deus Juntinhos, você e eu E uma vida inteira pra compartilhar Cantando amor, outras vidas vamos abençoar Nossos filhos no temor de Deus criar Lado a lado iremos sempre caminhar Falando de amor, cumprindo a vontade de Deus Juntinhos, você e eu E uma vida inteira pra compartilhar Cantando amor, cumprindo a vontade de Deus Cantando amor, outras vidas vamos abençoar Nossos filhos no temor de Deus criar Lado a lado iremos sempre caminhar Iremos sempre caminhar Falando de amor